É meus amigos, continuamos aí no hype de Mortal Kombat 1, se você não conferiu o nosso react na live que aconteceu mais cedo, e também o nosso vídeo comentando sobre Van Damme, entre outros detalhes das edições do jogo, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, confere esses vídeos, deixa o seu like, o seu comentário que vai valer muito a pena. E hoje nós temos que comentar, rapaz, sobre beta e serviços online que nós teremos aí no Mortal Kombat 1, pois eu tenho certeza que muitos de vocês já estão doidos pra poder jogar esse jogo, né cara? Então, saudações, Delício Caio Nobre, vamos comentar mais um pouquinho sobre esse jogo que já tá dando o que falar aqui, pelos seus gráficos, história e tudo mais, e a gente vai fazer um vídeo comentando cada detalhezinho desse trailer com vocês, passando frame a frame e tudo mais, podem ficar tranquilos. Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site cambeolô.net e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, poder dar uma força aqui no nosso trabalho também. Beleza, minha gente? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder conferir mais um pouquinho desse trailer delicioso, enquanto eu vou passando essas informações aqui pra vocês, tá? Uma das coisas que eles trouxeram pra gente nas diversas informações publicadas no site oficial do Mortal Kombat 1, lá no seu Perguntas e Respostas e tudo mais, foram relacionadas ali as edições que nós trouxemos no nosso último vídeo, como eu comentei logo no início aí, mas nós também, durante o nosso React, começamos a especular ali com relação a uma beta, quando é que nós teríamos e tudo mais, porque o Mortal Kombat 11, ele teve sim uma beta pra gente poder conferir pouco antes do lançamento do jogo. A gente até deu uma conferida em termos de data e aconteceu mais ou menos um mês antes do lançamento do Mortal Kombat 11, que foi ali o lançamento oficial do jogo, né? Em abril e a beta aconteceu ali em meados de março e tal, e no Mortal Kombat 1 não vai ser diferente, porque aqui ó, de acordo com o FAQ do site oficial, haverá oportunidades de jogar Mortal Kombat 1 antes do lançamento? E aí eles são bem claros aqui na resposta, inclusive, né? Os jogadores que encomendarem o jogo no PlayStation 5 e Xbox Series X e S receberão um acesso ao Mortal Kombat 1 beta, que estará disponível em agosto de 2023. Durante a nossa live, antes da gente ver o FAQ por completo e essas informações aqui referentes ao beta, a gente já tinha até comentado lá com o brother Calilzera, que estava com a gente no momento, sobre eles realmente fazerem essa beta no mês de agosto, já que o jogo lança em setembro, né? Seria mais ou menos ali um mês antes, como aconteceu com o Mortal Kombat 11, e com o 1 não vai ser diferente. Agora, um ponto que chama a atenção aqui é o seguinte, eles falaram que os jogadores que encomendarem no Play 5 e no Xbox, ou seja, o PC, caso a pessoa encomende a versão antecipada também aí, né? Pra poder ter acesso a essa beta, ela então não vai jogar no PC? Ao que tudo indica, nessa informação aqui, não. Infelizmente, eu acho que eles podem estar fazendo dessa maneira, deixando apenas pros consoles. Eu não lembro como foi no MK11 nesse sentido, mas, se não me falha a memória de véio, foi apenas pros consoles mesmo que eles trouxeram, até por conta de questões de segurança aí, né, pessoal? Na versão do PC, a galera consegue pegar ali o jogo, acessar o código, descobrir coisas ali que não deveriam, pra poder começar a vazar também coisa que não deve, né? Então, pode ser que eles estejam pensando dessa maneira, o que é uma tristeza, né, cara? Porque seria legal a gente também ver como é que tá o desempenho desse jogo nos PCs. E um outro ponto importante dessa informação, como eles dizem aqui, ó, os jogadores que encomendarem, ou seja, quem comprar essa beta não vai ser aberta. Deve ser o quê? Mediante as chaves que algumas pessoas podem receber, criadores de conteúdo e tudo mais, e realmente quem comprar o jogo. Não vai ser tipo o Street, que eles vão abrir ali um cadastro, pelo que eu entendi, pras pessoas se registrarem e poderem jogar. Pode ser que realmente esteja faltando essa informação aqui, porque no Mortal Kombat 11 eu lembro que as pessoas se registraram pra poder jogar, então pode ser que eles abram espaço pra isso também. Vamos esperar mais informações acerca disso, por enquanto o que temos é, os jogadores que encomendarem no PlayStation 5 e no Xbox vão receber o acesso ao Mortal Kombat 1 Beta, que vai estar disponível em agosto de 2023, não deram data específica, só o mês. Agora, falando sobre serviços online, porque é importante, já que eles vão trazer uma beta pra gente poder curtir do jogo aí, né, antes do seu lançamento, a gente provavelmente vai poder jogar online, não sei se eles vão disponibilizar alguns modos offline também, mas online com certeza a gente vai experimentar, assim como foi no Mortal Kombat 11. E aí algumas informações relacionadas aqui, cara, ao netcode, que a gente sabe que o Mortal Kombat X teve um netcode problemático no início, eles ajustaram ali, o Mortal Kombat 11 trouxe o netcode melhor, embora ele tenha ali os seus problemas, né, que a gente sabe muito bem, principalmente com as questões relacionadas ao Wi-Fi, mas, mas, no Mortal Kombat 1, de acordo com o site oficial deles aqui, as informações, nós teremos o famigerado Rollback Netcode, que é um dos netcodes mais famosos hoje em dia, utilizados pelos maiores jogos de luta aí, né, cara, Guilty Gear, Street Fighter tá usando também e tudo mais, então vai ser muito legal, espero que o desempenho dele seja realmente bem melhor do que foi no 11, e aí, cara, ainda, sobre os serviços online, tem um ponto aqui importante que a gente precisa comentar, eu tenho certeza que muita gente tá se perguntando isso aí agora, e com relação ao crossplay, crossprogression, crossplatform, e aí, cara, vai ter isso no Mortal Kombat 1 ou não? porque, se vocês bem se lembram, foi uma das nossas maiores críticas ao Mortal Kombat 11, inclusive, eles começaram a implementar um crossplay ali pro Xbox e tudo mais, pro Playstation, e acabou que, com a finalização do suporte do Mortal Kombat 11, o negócio ficou no limbo, cara, ficou no beta o treco ali, entendeu? E aí, se vocês olharem, neste momento, o FAQ da página oficial do Mortal Kombat 1, não tem nenhum tipo de informação sobre o crossplay, mas, se vocês conferirem a nossa live de React, entendeu? Que tá aqui embaixo no comentário fixado, eu vou até deixar o tempo específico aí, mas tá mostrando na tela pra vocês também, em um dado momento, quando a gente tava lá conferindo essas informações, nós vimos, sim, um descritivo lá relacionado a crossplay, crossprogression e tudo mais, e a resposta da Warner barra Netherrealm com relação a isso foi que eles pretendem lançar isso depois do lançamento, cara. Ou seja, nós não vamos ter isso no beta disponível. Se a gente pegar no Play 5, a gente vai jogar só contra a galera do Play 5, assim como o Xbox vai só jogar contra a galera do Xbox. De verdade, cara, esse é um dos únicos pontos que eu fiquei decepcionado, porque, poxa, lá no Mortal Kombat 11, eles começaram a implementar esse negócio, não terminaram, tiveram aí 4 anos pra poder implementar esse negócio pro Mortal Kombat 1, já trazer ele bonitinho, coisa que o Street Fighter já tá fazendo, né, pra gente aí, e funciona muito bem, eu acho que eles já poderiam estar trazendo de cara essa função implementada que, querendo ou não, mano, une todas as comunidades aí, né, velho? Não importa se você joga em PS, não importa se você joga em Xbox, não importa se você joga em PC. Cada uma dessas plataformas ali vai poder jogar contra as outras e de boa. Isso aumenta as possibilidades de se encontrar partidas online, a gente vai sempre ter a certeza que vai ter alguém jogando, não vai ter aquele negócio de tipo, poxa, ah, os servidores ali do Playstation estão cheios, os do PC não estão, então a galera que gosta de jogar online no PC vai ficar a ver navios por conta disso, sabe? Então, de fato, esse foi um ponto que me deixou bastante decepcionado com relação a essas informações aqui, e eu achei realmente um tanto estranho eles terem tirado isso do FAQ, porque, poxa, tá lá na live, mano, a gente leu esse negócio lá, e eles retiraram, e pelo jeito isso é oficial. Pode ser que eles mudem alguma coisa ao longo desse processo aí, devido até mesmo às reclamações? É possível, mas, pelo jeito, a gente só vai ter mesmo crossplay, crossplatform, crossprogression e tudo mais, como vocês queiram chamar aí, só depois do lançamento do Mortal Kombat 1. Então, assim, pessoal, basicamente de informações a mais que nós temos aqui sobre o jogo, é isso, a gente só queria realmente trazer aqui com relação a beta, expectativas pra ela, data, como é que vão ser os serviços online e tudo mais, a gente ainda vai falar sobre lutadores, tá, pessoal? Porque, além dos lutadores do trailer, eles já confirmaram outros pra nós aí também, outro, né, na verdade, falando aqui no singular, vocês já devem ter até visto aí em vídeo recente nosso, mas nós precisamos falar de outros personagens também, devido ao rumo que eles estão levando essa história. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas informações aqui do vídeo de hoje. Não se esqueçam, mais uma vez, pessoal, de conferir o nosso React em live, que tá aqui embaixo no comentário fixado, o nosso vídeo também falando aí sobre a adição do Van Damme no jogo, como uma skin, os detalhes das outras edições e tudo mais, o que cada uma delas tem e vai trazer e tudo, o Combat Pack também, que já foi mencionado. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos, e, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho